Bazar Horizonte no Ponto apresenta textura com ponto baixo e baixíssimo. Mais um vídeo da série de pontos diferenciados. E na aula de hoje, vocês vão aprender esse efeito incrível e muito fácil de fazer. Em uma base de pontos baixos, sendo ímpar ou par, suba uma correntinha, vire o seu trabalho. No primeiro ponto, pegando nas duas alcinhas, faça um ponto baixo. No ponto seguinte, apenas na alcinha de trás do ponto, faça um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, passando por baixo das duas alcinhas, faça um ponto baixo. E no seguinte, apenas na alcinha de trás, faça um baixíssimo. E você vai seguir essa sequência até o final, e intercalando um ponto baixo com um baixíssimo. Aonde a diferença vai estar em como você vai fazer o ponto. O ponto baixo sempre será feito passando por baixo das duas alcinhas, enquanto que o baixíssimo, apenas na alcinha de trás do ponto. E continue com o padrão. Ao final, observe com qual ponto você finalizou. No meu caso, foi o ponto baixo. E tanto baixo quanto baixíssimo estão corretos. Atenção para a próxima carreira. Suba uma correntinha, vire o trabalho. E como eu finalizei a carreira com um baixo, sobre ele, eu farei um baixíssimo, pegando na laçada de trás. Sobre o baixíssimo da carreira anterior, eu farei um ponto baixo normal. E essa será a sequência a partir de agora, e em todas as carreiras. Aonde for um baixíssimo na carreira anterior, você vai fazer um baixo normal. E aonde for baixo normal, você fará um baixíssimo. Você sempre vai manter essa repetição. No meu caso, a carreira anterior terminou com um baixo. Então, essa carreira, eu finalizo com um baixíssimo. Uma corrente para subir, vire o trabalho. E como eu finalizei a carreira anterior em baixíssimo, essa eu vou iniciar em ponto baixo. E sempre pegando o normal. Na sequência, ponto baixíssimo, pegando pela laçada de trás. E dessa forma, você vai manter o padrão até o final da carreira. Sempre observando o ponto que você vai finalizar, porque ele vai te indicar o ponto a iniciar na próxima carreira. E agora, basta você seguir pelo comprimento desejado, a depender do seu projeto. E o resultado é um efeito de textura, tanto no direito, quanto no avesso, em trabalhos planos. E no circular, você terá um efeito diferente. E utilizando essa variação, eu penso em confeccionar um cachecol no meu próximo trabalho. E me conta a sua sugestão de peça para utilizar esse ponto fantasia. Obrigada a você que me assistiu até aqui. Vejo você no próximo vídeo de pontos diferenciados. Beijos e até lá!